Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. É difícil acreditar que já chegamos em março, o novo mês está trazendo grandes lançamentos e claro né galera, com ele, jogos grátis. Ou melhor dizendo, grátis nada mano, porque a PSN não é gratuita, então de gratuito não tem miséria nenhuma. Pra quem é membro da Playstation Plus, isso significa que dois novos jogos estarão disponíveis em breve no Playstation 4 e você pode baixá-los a partir do dia 3 de março. Mas até então a gente deve lembrar que Bioshock Collection, The Sims 4 e Firewall Zero Hour ainda estão disponíveis até lá, beleza? Primeiramente a gente vai falar de Shadow of the Colossus, que por sinal é um dos jogos que você vai reivindicar em março. Esse remake em HD clássico do Playstation 2 segue uma história de um homem que viaja por uma terra proibida pra combater colossus blindados. E na sua revisão o jogo ganha um soberbo 9 pelos seus visuais impressionantes, lutas fascinantes e o cavalo né mano, que cavalo bom, carpeado que se cuide. Enfim, Shadow of the Colossus é uma tremenda jornada que vale muito a pena jogar. O próximo jogo é Sonic Forces, que ainda vale a pena ser adquirido enquanto gratuito também, e o game acontece em uma época onde o Dr. Igman e seus minions conseguiram conquistar o mundo. Então o Sonic e outros heróis aí conhecidos como Knuckles, Tails e Amy formam uma força de resistência com o objetivo de fulminar os planos do Igman. Enfim, esses são os dois jogos disponíveis pra março, lembrando que o download deles vai ser ativo somente a partir do dia 3 de março. E claro galera, se esse vídeo te manteve antenado, já dá um tapa no likezão, que ajuda muito o crescimento do canal, e seja um inscrito ativando o sininho também pra você não perder nenhuma novidade. Então bora lá, fiquem ligados que a partir do dia 3 eu vou passar aqui pra lembrar vocês novamente hein. Um grande abraço e até o próximo vídeo.